Estamos de volta com o programa da comunidade, só fazer uma correção aqui rapidamente, porque a Nayana, nossa fone, está se espocando de rir nesse exato momento assistindo o programa da comunidade e ela tinha mandado pra gente o beijo lá e tal, da homenagem do dia dos professores de amanhã, né? E quando ela foi digitar o nome, ela botou Cleomar, mas o corretor do celular dela corrigiu pra Cleópatra. Não é Cleópatra, é Dona Cleomar. Dona Cleomar, um grande beijo pra senhora, viu? E não se esqueça que amanhã tem coral em homenagem ao dia dos professores lá no Rio Negro a partir das sete e meia. Tá corrigido, viu, Nay? Para de rir agora que eu tô vindo daqui. Everton, me diga qual é o nome da sua sogra. Maria Francisca Ribeiro. A Dona Maria Francisca Ribeiro também tá fazendo aniversário hoje. Me dê aqui o papel, por gentileza, me dê aqui. Me dê aqui, me dê aqui. Eu não vou nem me mexer aqui, olha aí. Olha aí a pessoa. Era ele que tava com cara ali, tava sentada ali, olha ali. Faz cara de quem não acha que hoje é sexta-feira. Agora faz cara de sexta-feira. Vai-te embora, vai. Olha, a Dona Francisca, Maria Francisca Ribeiro, que lá do bairro da Paz, tá fazendo aniversário. Olha qual pessoa fica doida aqui pra mandar um beijo, olha. Ele escreve embaixo, escreve em cima, escreve de um lado, escreve do outro. Olha aí, ó. A sogra dele, olha só. Nervoso pra poder ganhar mérito com a sogra, né Everton? Nervoso pra ganhar mérito com a sogra. Tô só de olho em ti, viu Everton? Dá mandado um beijo, um grande beijo pra senhora, viu Dona Francisca? Pessoa gente boa demais isso aqui, viu? Isso aqui é uma pessoa muito gente boa. Vai ser melhor ainda se ele trouxer um bolo pra gente na segunda-feira. Porque amanhã eu tô de folga. Olha só, minha gente, são 11 horas e 14 minutos. A gente sai daqui da nossa capital, né? E vai trazer informações lá do interior. Infelizmente, esse é um momento muito complicado pra nossa terra, pra nossa gente, porque a seca tá castigando. São 11 horas e 14 minutos. Um ano depois que a TV em Tempo, por meio do correspondente dele, o Jackson Salva Terra, mostrou a seca na área rural de Presidente Figueiredo, o Jackson e a equipe voltou até a comunidade em que ele trouxe todas as mazelas e as dificuldades que as pessoas que moram nessa comunidade sofrem e passam todos os anos por causa da seca, enfrenta todos os anos. E ele trouxe pra gente esse ano como é que tá esse enfrentamento, né? Essa dificuldade dessas pessoas que moram nessa comunidade lá em Presidente Figueiredo. Sabe o que ele descobriu? Sabe o que ele descobriu um ano depois? Que nada mudou. Ou melhor, mudou. Mudou pra pior. Tá cada vez mais difícil a vida de quem tem que, todos os anos, passar por esse período aí em que o nosso Estado passa e tantos municípios acabam sofrendo com essa seca toda. E a gente vai trazer a reportagem do Jackson Salva Terra e equipe aqui na tela do programa. Solta pra mim. Pelo alto ainda é possível ver a seca. Há um ano, nossa equipe esteve no mesmo local e a situação é cada vez pior. As dificuldades aumentaram, mas aos poucos, os agricultores que moram na comunidade do Rumo Certo vão se adaptando. Seu João leva as manivas de macaxeira nas costas cerca de 500 metros até a canoa. Depois precisa navegar pelo Lago Razo. Antes, o tempo de viagem era 45 minutos. Agora, para chegar em sua casa, são cerca de 4 horas. Aqui tem uma passagem que eu vou passar pra lá agora e não vou passar mais. Porque eu vou voltar aqui daqui a 15 dias. Não, uns 10 dias eu vou voltar aqui e já não passo mais aí. Já vou ficar lá pra cima pra vir por ali, ó. Por terra, pra chegar aqui no nosso barracão. Dificuldade, então. Dificuldade, dobrando cada vez mais. Dobrando cada vez mais. Começando a aparecer o estômago aí, tá ficando ruim daí chegar aqui. E agora essas mãos, essas pedras que tem no canal aí. Batei a rabo no motor que vai aparecer aí. Acabou que se não tiver outra, fica de burro aí. As pequenas embarcações estão inutilizadas. Muitas são destruídas pela ação do tempo. Outras que eram usadas para transportar alunos e navegar levando atendimento de saúde, estão encalhadas no meio do mato por onde antes passava água. Você vê aqui pelo lago que a água não tá normal, né? A água chega até ali na beira daquela casa lá, tá até lá uma marca ali, ó. Então não tá normal ainda, né? Com muita luta nós estamos sobrevivendo, com muita dificuldade, arrastando canoa, né? Por esses garapézinhos, né? E indo, cara. A água subiu um pouco, mas tem parte que a água não chegou. Que nem assim o palhau 1, palhau 2, lá as pessoas estão praticamente isoladas, né? O produto tem lá, mas como é que essas pessoas vão escolher esse produto? A não ser que ela vá para o rio Atumã e desça para a Balbina. Aí dá para ela chegar em alguma cidade, mas por aqui não dá para chegar. Quem também se adaptou à seca foi a dona Tomásia, que aproveitou para cultivar mandioca. E com dificuldade consegue trazer parte do que colheu para o barracão da comunidade e fazer farinha. Todo mundo da família ajuda na produção. Porque a gente não pode andar por terra, a gente tem que andar naquele garapézinho mesmo, é por cima do toco também. E quebra canoa e do jeito que a gente tem que ir. Ele nem leva criança. Nós não andamos com criança para lá, para a nossa ilha, porque a gente não pode andar com criança. Sobe em cima de um toco daquele, é arriscado virar com mandioca, com a produção que a gente traz. Segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão é que as chuvas já comecem na próxima semana. A torcida é que chova logo e que tudo se normalize. Mas enquanto a chuva não chega, esses homens e mulheres, já acostumados com a seca, vão resolvendo sozinhos as dificuldades enfrentadas todos os dias. Tem que esperar. Vai subir um pouco a água agora. E se continuar com essa seca mínima, bem baixa, aí no outro ano pega mais um pouco de água e vai subir. Mas é dois anos. Depois que chegou aqui, é dois anos ou mais para chegar ao normal. Dois anos! Você viu só? São dois anos ou mais para que a situação se normalize na comunidade rumo certo. Quer dizer, está cada vez pior. E a gente vê um grupo de pessoas, de seres humanos, que têm muita força de trabalho, têm muita força na mão, têm muita força no pé, nas pernas, para poder se virar sozinhos. Eles precisam se virar sozinhos. Porque o poder público não está lá dando apoio, dando suporte, verificando qual é a situação deles nesse momento, tentando descobrir por que está tudo encalhado, tentando tirar do encalhe ali essas lanchas, dando um transporte digno para essas pessoas. Dois anos, minha gente. Dois anos que tem que carregar no ombro, pedaço de madeira, a mandioca da dona Tomásia. Dois anos! E eles enfrentam isso com uma naturalidade, porque não é a primeira vez que eles passam por isso. É sempre assim. Sempre assim. 45 minutos demoravam o percurso. Quatro horas é o tempo agora. Tem que aceitar, tem que lutar e tem que fazer as suas quatro horas toda vez que precisa trafegar por aquela área ali da Rumo Certo, da comunidade Rumo Certo, lá em Presidente Figueiredo. O Jackson Salvaterra traz para a gente, um ano depois, uma situação em que está cada vez pior. A gente espera que se resolva, mas o seu senhorzinho aqui que estava carregando ali o pedaço de madeira no ombro, já disse que ano que vem não vai resolver. É só daqui a mais dois anos. Cadê a prefeitura da comunidade? Cadê a prefeitura lá de Presidente Figueiredo? Vamos tentar atender essas pessoas, porque essas pessoas precisam de ajuda, precisam de apoio. Elas não podem ser deixadas à própria sorte e às intempéries do tempo. Nós sabemos que essa é a natureza, a característica do nosso Estado e dos nossos municípios, mas a gente não pode deixar que essas pessoas passem por isso sozinhas. São 11 horas e 20 minutos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, fica ligado comigo aqui, fica ligado com a gente. Nosso telefone está ligado com você. 3307-3951-3307-3952. E o nosso WhatsApp também, 99153-7959. Enquanto você manda o seu recado, enquanto você vem aqui comigo, a gente vai acompanhar uma dica agora, porque eu falo e você escuta, hein? Escuta aí a dica que eu trouxe para você. Vem cá. Olha só, você que já perdeu peso, já está no shape, que sempre sonhou, mas ainda está com aquelas celulites esquentando a cabeça aí, dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Você viu quem foi que usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. Ele é o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja, aquele aspecto feio do bumbum, né? Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 22 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, a gente sabe que o Amazonas é uma terra de gente talentosa, né? A gente vê aí esportistas se destacando nacionalmente, maratonas que dão certo e que os nossos alunos mostram a que vieram e mostram muito resultado. Não acaba por aí, não. A gente vai trazer agora uma reportagem sobre uma aluna do terceiro ano de uma escola pública estadual aqui da capital. Ganhou um concurso de redação no Senado Federal. Tá pra ti? Ela vai representar o Amazonas lá em Brasília no mês que vem. Vamos acompanhar essa reportagem aqui na tela e depois a gente conversa. Solta pra mim. Laura Lima, 17 anos. Aluna do terceiro ano do ensino médio. Em casa, fica sempre assim, com um caderno na mão. Mas, como toda adolescente, também gosta de fazer outras coisas. Fora da escola, eu vou à igreja, eu gosto muito de ler, sair com os amigos e ir no cinema. Não, não. Mas o foco mesmo é nos estudos. Ainda mais agora que a Laura vai virar senadora da República. Isso mesmo. É que ela venceu um concurso de redação do Senado Federal e vai representar o Amazonas lá em Brasília. A expectativa é muito grande, porque não é todos os dias que a gente tem uma oportunidade dessa. E eu me sinto muito feliz de representar o Estado. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que eu vou dar conta, porque me preparei pra isso. Laura vai passar quase uma semana em Brasília. Do dia 28 do mês que vem até o dia 3 de dezembro. Vai conhecer mais 26 jovens senadores de outros estados. Ela vai até aprovar projetos e conhecer a estrutura do Poder Legislativo. E tudo isso tem deixado o pai Coruja bem orgulhoso. Então é muito difícil isso, chegar nessa idade e estar com essa carinha de criança, estar com esse comportamento ainda de uma ótima filha. Eu sou muito feliz por isso. Foi nesta escola da rede estadual que a Laura desenvolveu a redação dela. Entre um livro e outro, e com a ajuda das professoras, ela fez a melhor redação do Estado. Ela demonstra interesse, sempre está produzindo textos, e a gente vai orientando conforme ela necessita. Acompanhar a Laura é mais uma questão de orientação e de guiá-la do que propriamente levá-la a fazer qualquer coisa, porque ela por si só já produz textos muito bem. Bem, já falamos tanto da Laura, mas temos que saber também qual foi o assunto da redação que vai fazer a estudante virar senadora, não é mesmo? O tema da redação foi esporte, educação e inclusão. E a inspiração da Laura veio lá do Ensino Fundamental, com um colega de turma dela, que era cadeirante. O que me inspirou foi uma experiência que eu tive com um amigo no Fundamental, que nas aulas de educação física ele não tinha a estrutura necessária para participar das aulas, aí ele ficava olhando os colegas participar da aula, e ele não podia, porque ele era cadeirante. Parabéns, Laura! E olha que a menina nota 10 na redação quer seguir nos estudos em Exatas. Eu quero cursar Engenharia da Computação, porque eu gosto muito dessa área de mexer em computador, programar edição de vídeo, essas coisas, é o que eu quero. A escolha é sua, Laura, mas uma coisa é certa, você sempre será a aluna nota 10. É um disparate, né? A gente vê uma pessoa tão boa com livro, com leitura, que ela deve ler muito, para você poder escrever bem, você tem que ler, você tem que saber ler, muito. e querer fazer uma área de Exatas. Mas Laura ainda não esteve no Senado Federal. Quem sabe, Laura, quando voltar do Senado Federal, esteja com a cabeça lá no Senado Federal? Gente, quando a gente fala de política aqui, e é inevitável que eu mencione isso, afinal de contas ela vai lá onde os senadores ficam e onde nós escolhemos. Eu sempre falo que a política, ela não pode ser uma política de qualquer jeito, ela tem que ser uma política pensada, uma política trabalhada, uma política que tem que surgir de corações que estejam preparados. Corações solidários e corações preparados também lá na Cachola. Olha o que a Laura fez. A Laura se comoveu com a situação de um colega dela de aula, um cadeirante que não podia ser integrado em um momento em que a escola não tinha acessibilidade, se incomodou com aquilo e colocou aquilo no papel. É assim que começam políticos com responsabilidade. É desse tipo de gente, desse tipo de pessoa dedicada, esforçada, treinada e preparada que a nossa política tem que ser feita. A gente tem que trabalhar o nosso político, pensar o nosso político quando está assim, olha, novo. Política, ela tem que ser profissão. Ela não pode ser de uma pessoa que sempre fez uma coisa completamente separada a vida inteira e do nada agora eu quero ser político. Por que você quer ser político? O que é que te incomodou a tua vida inteira para você ser político? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer na hora que vai votar. Nós somos eleitores, nós somos os empregadores dos senadores, nós somos os empregadores dos deputados, estaduais, federais, nós somos os empregadores dos vereadores, dos governadores, dos prefeitos e do presidente da república. É assim que funciona, minha gente. É simples. A gente complica. Aí a Laura vai lá para o Senado, vai ver como é que funciona o poder legislativo, que é lindo e isso eu digo para vocês, a lei está ali para ser cumprida. A lei é pensada, é trabalhada, é votada para poder ser aprovada. e a lei é bonita. Só que nós desvirtuamos a lei. Muitas pessoas desvirtuam a lei. Então é por isso que fica essa coisa tão estranha, o Brasil tão complicado, sujo e feio. Mas são pessoas como a Laura que fazem um futuro melhor, uma política melhor. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. A Laura é aluna do serviço público. Ela aqui está dando um exemplo, de como a nossa educação, ela funciona. Ela só precisa que o aluno seja interessado. É muito complicado um professor fazer milagre numa matéria que ele dá aula todos os dias, em quatro horas que fica na escola. O destaque do aluno, o diferencial de cada aluno é o que ele pode fazer quando ele sai da sala de aula. É isso que a Laura faz. A Laura se prepara na sala de aula? Se prepara. Mas ela também tem aquela atividade fora da sala de aula. O estudo salva. O estudo muda um caminho. O estudo te tira de uma situação em que te incomoda. Se você está dentro de uma casa em que seus pais são agressivos, não tem comida o suficiente para todo mundo, é o estudo que vai mudar a tua trajetória. E é aquele estudo e aquela dedicação fora da sala de aula. A sala de aula te dá um norte. A sala de aula, ela te diz qual é o caminho. Mas quem vai percorrer esse caminho é você. Então fica atento aí o povo que só quer saber de brincar. Fica atento aí o jovem que só quer saber de soltar pipa, de brincar na frente da casa e não está querendo pegar os livros na hora de folga. A Laura também brinca. A Laura também se diverte. Mas ela reserva aquele horário do dia dela, da vida dela, para se dedicar ao estudo. Ela tem objetivo. Um jovem sem objetivo é um jovem que transita nesse mundo como se fosse um zumbi. E eu falo isso sem temor. Você tem que ter objetivo para você poder viver. São 11 horas e 30 minutos. O que vem pela frente mesmo aí, hein? Olha, hoje o dia é só de escola. A gente tem mais notícia para você que está aí do outro lado. Olha aqui. Alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas desenvolveram jogos que podem ajudar no raciocínio lógico, na educação ambiental e, claro, na diversão. Pessoal criativo, hoje o dia está ótimo. Já começamos bem aqui o nosso programa da comunidade falando de gente que se empenha, que se dedica e que tem pouca idade. Não é aquele velho que está lá chato e que todos os jovens ah, aquele que já está adulto é chato, não. Tem muito jovem que é super legal mas é preocupado com o futuro e resolve o problema de muita gente. Vamos acompanhar aqui esses alunos lá do Setan? Solta para mim. Tecnologia aliada ao conhecimento A gente foi vendo que as crianças precisam tem uma certa dificuldade para aprender no caso formas geométricas. Elas tendo uma ferramenta a mais um jogo algo voltado para a tecnologia que as crianças hoje em dia super se interessam a gente teve essa ideia de misturar essa tecnologia essa parte de jogos com isso, né? Com o interesse das crianças. São quatro jogos criados em dois meses Geometric Dash que estimula os reflexos raciocínio lógico e coordenação lotora tem o Tá Chovendo Lixo que ensina sobre a coleta seletiva esse aqui que incentiva a cidadania é o jogo Sangue Bom e claro tem game também para a diversão é o Genoveva Flap Primeiro os alunos tiveram que fazer pesquisa de campo através da pesquisa de campo eles fizeram pesquisa de mercado viram como é que o público interage com esses jogos quais eram as melhores formas quais as melhores cores qual o melhor tipo de programação e através disso a gente chegou no resultado final que é justamente o jogo como temos hoje os alunos são do curso técnico de programação de jogos digitais do CETAM para a diretora o resultado surpreendeu os alunos deram uma resposta muito boa tá certo? tivemos também aí uma parceria bem interessante muito favorável dos instrutores tá certo? que os instrutores foram estimulados foram orientados capacitados a trabalhar com projetos tá certo? e no final do curso a gente está tendo aí a resposta e quem pensa que o método de cada jogo é difícil se engana o Geometric por exemplo é uma corrida e o participante precisa acertar as formas geométricas que aparecem na tela no jogo do lixo é preciso acertar o tipo do resíduo com a lixeira específica já no caso do sangue bom o participante precisa recolher as bolsas de sangue e claro desviar dos vírus aí tem também o da Genoveva que é bem simples basta desviar dos raios alienígenas além da contribuição social os alunos sentem muito mais que alívio com o resultado Robert Ney foi um dos criadores para ele tudo isso já é o início da realização de um sonho é muito gratificante você ver um projeto sendo realizado sendo divulgado para a população principalmente quando a área de jogos aqui no Manaus precisa muito de uma expansão os jogos ainda devem sofrer mais atualizações e serem oferecidos para redes de ensino o processo seletivo para novas turmas inicia em maio do ano que vem não preciso nem falar nada porque uma matéria está completando a outra aqui e uma matéria está indoçando a outra não preciso mais comentar nada eu acho que você precisa sim se dedicar e explicar isso para os seus filhos vai lá no Youtube pega o programa e mostra de novo para o pessoal que está em casa só quer saber ficar curtindo não quer estudar com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo gente sangue bom aluno que estuda se dedica e tem resultado já já a gente está de volta a gente está de volta